Para não errar na sua obra, se liga nessa dica. Nem todo profissional que você vai contratar vai construir para você com a qualidade que a sua casa merece. Às vezes, ele não sabe direito o que precisa ser feito, ou ele não quer ter tanto trabalho para fazer, ou simplesmente, ele quer acabar mais rápido. Independente do caso, uma coisa é certa. Em qualquer uma dessas situações, você corre o risco de levar prejuízo, achando que a construção da sua casa, que aparentemente está linda, maravilhosa, na verdade, tem um monte de pequenos problemas que só vão aparecer depois que você estiver morando nela. Mas calma, eu vou te tirar dessa encrenca. E a solução para isso é simples, mas precisa da sua atenção. Porque a partir do momento em que você conhece os erros que mais aparecem em uma construção, você começa a ter o poder de contratar o profissional, dizendo para ele exatamente o que você quer, e mais do que isso, dizendo exatamente o que você não quer que aconteça na obra. Assim, com certeza, você vai eliminar e muito a dor de cabeça que poderia ter com gasto extra para arrumar algum erro da sua casa no futuro.